E aí, eu sou o NINSE, meu bem-vindo de Mob The Scone, vamos continuar aqui nossa gameplay hoje, tranquilana, relaxada Tá, antes disso, deixa eu só ver, temos essa missão secundária aqui, aí lá perto também tem outra parada, pra gente já fazer Pra pegar os detonadores, na cabana daquele otário Ele deu sorte, que por mim era duas balas E já resolvia rápido O que você quer? E aí, esquizo, tudo certo aí dentro, curtindo a casa nova? Dick, Dick, vamos conversar, irmão, você sabe por que eu fiz isso? Ele vai ser um safado E sim, eu sei por que você fez isso Ah, Dick, qual é, caralho? Não foi nada pessoal, você sabe disso Não tinha outro jeito Fala com o Iron Mike, por favor Diz pra ele, diz pra ele que eu tava tentando salvar o acampamento, era só o que eu queria Não, mentira Ah, eu vou mesmo falar com o Iron Mike Assim que você for considerado culpado, eu vou pedir pra ele te entregar pra mim Quando der meia-noite, eu e o Boozer vamos te amarrar Vamos te colocar no meio da rodovia E vamos esperar uma horda Dick, você tem que me escutar, irmão Como você acha que é, hein? Ser despedaçado Comido vivo Dick, eu tava só tentando parar o Carlos Parar os Reapers E manter o acampamento a salvo Nossa vida é assim, Dick Quer saber? Acho que vamos fazer isso mesmo se você não for considerado culpado Tchau, esquizo Tá, XPzinha grátis Dick! Dick! Caralho, me escuta, Dick! Fala de falar meu nome, que meu nome não é oz pra ficar em boca de cachorro, não Me desculpa! Que lixo Um aviso rápido A próxima missão agora É sobre o Dickon ter que explodir uma represa Pra inundar o acampamento do Zipper Pra ele poder invadir lá Só que eu tenho acompanhado a tragédia lá no Rio Grande do Sul Então eu sei que essa missão pode parecer de mau gosto Então quando chegar nessa parte Eu vou botar a minutagem Pra quem não quiser Sabe acompanhar Ver essa parada E já pular direto pro tiroteio Então é isso Vamos voltar Pro jogo Como eu fui confiar nesse cusão Bem inocente também, né? Milianos já na rua Olha só Um Raifro Acho que o Esquizo não vai precisar disso Ela ficou no lugar da ML Porque a gente vai ter que usar essa arma Nossa, tem um nome na minha lista Esquizo O teu Então Acabou com honra ao mérito sério Sabia que ele não era de gangue Pronto Esquizo de gangue Acabou? É, acabou Agora eu preciso voltar até o meu chalé sem ninguém me ver Fácil Achei fácil Tá, e aí? Agora eu tenho que ir Ah, tá Tenho que ver a Ed Dá um jeito no meu braço Eu não aguento mais isso Tudo bem, eu tô bem O que aconteceu? Eu sou veterinária, caralho Eu estudei pra tratar cólicas E doenças de casco Isso aqui parece um casco pra você? Ed, Ed Não, você viu o que aconteceu com o Buzzer Eu não posso fazer isso Ed, Ed Tem muita gente ferida Ed E gente morrendo Ed Ele tem um ponto Então a Ed não é médica Uau Ei, Dick Então eu fui conferir os explosivos Pra ver, sabe, se os Reapers não tinham roubado Eu fui pro chalé do Esquizo Conferi os detonadores Mas eu devia vir pra cá Em vez de perder meu tempo Sai daqui, Ricky Podemos ir lá e explodir a caverna, né? Eu vou com você Quando eu era criança Meu pai achou um ninho de ratos Embaixo de um dos currais Sabe o que ele fez? Não faço ideia Bom, ele esperou amanhecer Quando todos eles dormiam E colocou uma tábua no buraco E me mandou buscar a mangueira Ele disse E eu nunca vou esquecer disso Ele disse O melhor jeito de acabar com um ninho de ratos É afogando eles Você vai Explodir o reservatório Em cima do acampamento Essa é a ideia Eles não querem descansar Então eu vou ajudar Deacon, você não pode fazer isso Por quê? Por causa do Iron Mike? Por um tratado de merda? Eu quero cortar a garganta do Esquizo Mas ele tá certo O Carlos não vai parar Os Reapers não vão parar E você sabe disso Isso não é pessoal, não é? Claro que é pessoal Ok Buser, tô indo pro portão Tá pronto? Faz um marcar, irmão Ok Tô quase lá Bela o rifle Ah é Um presentinho do Esquizo Quero estar lá quando devolver pra ele Você vai estar Vambora que agora o bicho vai pegar Achei que a gente ia passar direto Achei mesmo Jurei que a gente ia passar reto Com a moto Acelerando mesmo Por conta e já era Dá a cara aí, seu bosta Não vou te deixar tão morto Que até as suas futuras gerações Vão nascer mortas Ah, mais Reapers Ah, o que você esperava também, né meu brother? Eles caíram Não, não desistam Lutem Você tá bem? Não Eu já estive melhor Tô um pouco ferido Não é a vida Temos que acabar com isso Tô atrás De você É isso que o maluco tinha que fazer Vistorear as entradas Tudo E fechar Igual se os caras fizeram Aí ia ficar Zica Dizem que não é uma boa ideia Fazer Uma base Em cima de uma ponte Ou dentro de um túnel Eu sei lá, cara Eu acho que pode ser eficiente Temos que ir para a galera Tô atrás de você Eles não vão aceitar as coisas Não Ok O que tá fazendo? Eu pensei em levar essa mochila de explosivos lá pra baixo E perguntar se se importam da gente Explodir a porra Tozer Olha, fica aqui no alto com o rifle do Skiz E me protege enquanto eu coloco as bombas Olha, eu faço isso Não posso ajudar num tiroteio Mas posso colocar essas bombas Eu já preparei explosivos antes, Bozer Do Afeganistão Eu sei exatamente onde colocar Bom Me diz aonde ir Quando eu estiver lá Como eu vou te dizer aonde ir? Beleza Ok Eu vou subir nessa torre De uma boa visão de toda a represa É dar bala Deixa eu comprar Não vai dar bala Rápida e fácil Tá pronto Eu vou voltar Isso Fica abaixado E anda logo Pode deixar, irmão Bozer Ah, esquece Vai, vai Onde eu coloco a primeira carga Tá vendo o segundo andaime No alto da represa Tô na posição Hum, tem zoomzinho de três vezes, ó Beleza Tô colocando a primeira carga Ok Pronto Beleza Tô indo pra próxima Tem gente pra ali, né? Segue em frente Você dá conta? Uai, brother Eu acho que sim, hein? Você vai me dar cobertura? Irmão Eu faço o melhor que eu posso Se o cara desvia na hora Que a bola vai pegar nele Infelizmente A culpa não é minha não, mãe Realmente Ai Praga bom de mira Pra desgrama, rapaz Morre Que um miúdo Tem mais desse? Ah, mano, que isso, velho Que rabaleira Onde eu coloco a próxima carga A Rick chamou de comporta Um cano grande Na base da represa Ok Tô quase lá Reapers Chegando Ui Eu cuido disso Seja livre Seja livre Da sua vida Ali Cadê a outra? Ah, aqui, ó Cadê a outra? Ah, pô Não tinha visto Só anda logo Comenta a carga Bota um Bota um Carabão de bala Filho Protegendo o lugar Onde os Rippers saem Começa a matar Beleza Essa é a minha última Não tem como Nem os caras não Vem Vai não que eu tô aqui Vai não que eu tô aqui Não é não que eu tô aqui Tá achando que isso aqui é Festa, bagunça Anda, anda Puta que pariu! Você tá bem? Sim. É, eu acho que sim. Peraí, isso aqui já tava... Cara, essa piada é ótima, não é? Pois é. Tá. Vamos achar o Jesse. Vamos achar o Gantt aqui agora. Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé. Quer ficar? Impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso. Que se foda. Isso aqui? É culpa do Jesse. Ele quer a vingança? Vou mostrar pra ele o que é a vingança. Vem, vamos até o chalé. Tá, agora, velho. Acho que eu vou usar o meu fuzil. Eles sobreviveram. Eles não sobreviveram. Só não sabem disso ainda. Tá, tem gente pra ali. Primeiramente, a gente tem que matar aquele cara lá. Esquerda! Esquerda! Tá bom, hein? É isso mesmo! Anda, mulher! Tá, primeiro é aquele maluco ali, velho. Sem jeito, não. Não! Não! Pronto. Essa minha aqui é boa, hein, velho. Não vou mentir, não. Boa, hein. Ali. Ali. E aqui. Nossa. Nossa. Ó, o Chikar avançou, mano. Por que que ele avançou? Não faz nem sentido, cara. Ah, tem que avançar junto, né? Tem jeito? Nossa, e é um quebrador. Ah, deixa eu vir. O maluco tá desviando da bala tudo, pô. É, se eu quiser me ajudar, filho, eu não... Eu não me sinto mal, não. Isso aqui. Não tem pistola ainda, pô. Mesmo que a pistola não seja boa, filho. Só vai, velho. É que eu vou historiar esses caras, velho. Pra ver se eles têm sucata mesmo. Porque sucata tá ficando um pouco, velho. Eu preciso consertar minha arma. Oh, maravilha. Consegui consertar. Deve ter armas corpo a corpo melhores. Eu vou deixar essa aqui quebrar, não vou consertá-la mais, não. Essa foi a última vez. Eu quero ver se tem alguma arma que seja melhor. É, tá bom. Só vai. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Bora, Booth, bora, meu filho. Faz alguma coisa aí. Pronto pra procurar o Jesse? Pode crer. Tá na hora de terminar o que a gente começou. Esses caras tão mais doidões do que o normal? Pode crer. Devem ter acabado com o resto de sei lá que droga eles usam. Recarrega. Eu não gosto muito de Snipe nesse jogo, não. Tem um Snipe que são muito forte, mas eu particularmente não curto. Nem fudendo que você vai sair ali. Isso. Caralho. Tá aqui. Vai. Eu te ajudo. Ok, escuta aqui. Se aconteceu alguma coisa comigo, tem uma trilha aqui perto. Não, 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 não. Escuta. Não é o Carlos que tá lá em cima, ok? Não é o fundador do Descanse em Paz. É o arrombado do Jesse Williamson. Um cuzão de merda do caralho que levou o que merecia. Beleza? Agora sobe lá e mata o filho da puta. O cara tá de brincadeira, velho. O que já rolou do caralho? Tira, a bola comigo! Hora de ser rebaixado, irmão! Hora de ser rebaixado! Caralho, Tira! De concession, rebaixado pelo mísero Jesse Williamson. Rebaixado! Você lembra dos bons tempos? Você e o você me segurando, enquanto o Jack queimava a carne das minhas costas. As minhas costas... As minhas costas... As minhas costas... As minhas costas... É o lugar da minha costas... É o lugar da minha costas! É o lugar da minha costa... Agora passou dois golpes, agora que corno! O que? O que é que eu chamo? Tu era um burro! Levou? Levou! Do nada começaram a dar dois golpes Tá feito? É Tá feito Eu não teria conseguido sozinho Foi legal passar aqui na merda de novo, sabe? Mas eu vou dizer Remexer esterco Arrancar mato Não é tão ruim assim passar o dia fazendo isso Bom Sem o Jesse Quantos você acha que sobraram? Pessoas que a gente conhecia antes Ninguém User não sobrou ninguém Merda Sinto muito cara É Vamos sair sobre isso Bom, como eu disse Já faz anos que não conversamos Acho que eu pensei que já que a minha Elizabeth está aí com o senhor e tal Não tinha por que eu ficar falando daqui E aí eu Com toda essa merda acontecendo eu Desculpe o palavrão É por isso que eu estou aqui É por isso que eu estou aqui E que continuo sem saber Espero que esteja aí Espero que Tem um motivo pra Toda essa merda que estamos passando É isso Então Então A gente conversa outra hora Ou Amém Dirk É É É É É É Diz-se que eu ia te encontrar aqui. Não, são só esses meus joelhos, sabe? É por isso que eu não rezava esses anos. É, eu não sou de ir à igreja. Mesmo depois de toda aquela merda no campo Sherman. Mas agora, depois de tudo isso, eu pensei, que merda. Talvez seja a hora. Eu, eu não tive escolha, mas... Ah, todo mundo pode ter uma escolha, Jake. Até morrer. A gente tá meio errado, elas tão adiantadas. Um pouco. Somos nós ou eles. Sempre somos nós ou eles. Sempre. Sabe por que vamos pro inferno? É porque não conseguimos entender que nós somos qualquer alma condenada que não está andando por aí com as calças cagadas, tentando nos comer. Tá bom, quer saber? Você pode não gostar, mas o mundo é do jeito que é. É sim. Rezar não vai mudar isso. Desejar que as coisas fossem diferentes não vai fazer isso mudar, Mike. Desejar não tem nada a ver com isso. Nós fazemos o mundo ser como ele é com nossas ações. Todos nós. Eu deixei ele ir. O esquizo. Ele não ia ter um julgamento justo. Você deixou ele ir? Disse pra ele sumir e não voltar. Jesus Cristo, Mike. Você tem alguma noção da merda que você fez? Sim. Eu impedi mais uma morte. E quer saber? Me sinto bem por isso. Mantenha de segurança já foi. Visuais personalizados. Tá. Que isso? Ah, mais um. Tá bom. Tá bom. Isso. Nova missão liberada. História eu lembro. Então é isso, né, velho? No próximo a gente continua. Então. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiverem gostado, deixe um like, deixe um comentário falando se tiverem respeito. Até a próxima. Valeu. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL